A terceira tentativa para você nesse vídeo, vamos jogar Mario Golf. Estou estressado. Por sério. Pula, pula essa intro, pula essa intro. Nunca sabia dessa intro. Pula. Estou perdendo o start. Hum, Charlie, Tony, vai, vai, só vai. Pula. Tô aguentando mais, Charlie, não tô aguentando mais. C-C-5-1, aí... A primeira eu mando bem, nas outras eu dou um lixo no jogo. H5. Acertou no... Acertou. É, acertou no buraco. Acertou. Nice, man. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que ele me deu mal. Não tem como errar. Corrido. Essa é a única vez que eu vou subir. Única vez. Mas, short. Nem se conseguiu nada. Mais um pouquinho. Porque ali tem areia. Ali tem medo mal. Ah, mas eu não sei fazer esse negócio. Ah, mas eu não sei. Ah, quase. Dois. Dois. Quatro. Dois. 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 Não, 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 não cai nalí Aí Aí, nada, se errou Ai, quase Ah não, ah não Não quero saber do gol de palmeiras Não quero saber do gol de palmeiras Oh meu Deus, não quero saber do gol de palmeiras Começou Começou, errei Me atrapalhou Meu Deus 10 Ramparo o palmeiras do pescador Não, 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 não! Meu Deus, de novo. Ah. Hummm. Ele fez um hummm. Deu ruim. É o hummm de deu ruim. Meu Deus, eu não tô entendendo. Tudo bem? Meu Deus. Nossa, todas as vezes eu tava indo tudo mal. Tá aumentando. Oh, o que tá acontecendo? Vocês. Peraí. Uma marcha. Ah. Criula. Passa nessa água, por favor. Peraí. Peraí. Peraí na água. Peraí na água. Esse sim é, claro. Burge Punch. Não vai dar. Ou vai dar. Sim. Amém. Mano. Eu tô mandando bem. Sete. Voltou a chuva. Meu Deus. Voltou a chuva. Abre as malditas. Aquela areia branca. E aquela musiquinha depois que você faz mais pontos. Meu Deus do céu. Ah. Abre as malditas. Ah. Peraí na areia branca. Não. 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 Para. Para. Ah. Tinha que ser. Aareia branca. Ah, isso aqui é... Que isso, o chico é errado O que acaba ainda? Oi O que acaba? O que acaba? Tem momentos tensos de novo Não Não, tem como errar Oito minutos já Meu Deus do céu Eu tô só subindo, o que não tá acontecendo? O outro tava descendo Ah, não É a corria do mal, vai embora Não, você foi na corria do mal Não Vamos aí, nossa Mas eu vou passar da aguinha Me fala Se eu passo Passei Meu Deus Consegui outro na de trás Foi O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não cai outro gol do Palmeiras Por favor Não cai outro gol do Palmeiras Por favor Palmeiras não acagou Palmeiras, perde esse jogo Tô na hora Tô na hora Não consigo sair Eu ia ficar bravo Ah, não, minha areia Mano, o que é isso? Ah, por que que é a bola Dessa escurvinha Do nada Mano, tô falando chocado Mano Vai ser melhor que a Peach A Peach foi um desastre Esse que tá Não, peraí Tá, tá, certo A Peach foi um desastre Esse que tá sendo sucesso A Peach foi um desastre A Peach foi mais ou menos Esse que tá sendo sucesso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai Meu Deus Onde que eu tô indo? Ai Ah, errei Por quê? Foi Ah, achei que ia errar de novo Aconteceu Não, não aconteceu nada Mano, tô achando que eu vou ganhar esse jogo Tô achando que eu vou ganhar Vai Mano, por que que não vai assistir? Ah Quase na areia Não, tô mais Meu, meu Agora errei Ah Não, sobe mais pouco Vai Vai Tá fazendo sucesso Tô fazendo muito sucesso Foi o máximo Travou Travou o emulador O negócio foi tão rápido. O que aconteceu? Não tem como errar, né? Errem, por favor. Tem segundo? Quinto ainda. O que é isso? Eu tô de barco. Ai, buraco trigo. Pode estragar. Em qualquer momento eu posso estragar. Ou... Ou é que tá assim. Ou é que... Ai, quase acertei. Ih, isso foi mal. Mas eu errei. Eu errei. Ai, moça, eu estou indo mais. Não vou ser firme. Não vou ser firme. Fogging. Saí de... Não, não sai. O quê? Eu tenho que ser levado de mar. Agora eu posso. Eu tenho que ir a duas colas. Ai, shot. Posso. De três. Já que eu não entendo. Aqui. Não vai. Não vai. Não vai. Vai, 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 maldita Mais um Momento de tensão Acertei Quarto O que? Mano, pode ser que essas últimas tensão pode ser Vai faltar um pau Tá precisando de ponto, mas gente Tá gravando Best Drive Vamos sair com esse desastre Tem uma areia Pinchote Meu Deus Segunda Posso ganhar? Mentira Meu Deus, posso ganhar? Posso ganhar? Meu Deus, posso ganhar? Não, não vai Se não bateu na fábrica Meu Deus, posso ganhar? Se não bateu na fábrica Meu Deus, meu Deus Ai, oi Ai, pai, cai Ai, não, não cai, não cai Não cai, não, não cai Não cai, não Não cai Cora de cair Cora de cair, pra de cair parou mano eu to muito nervoso mano eu to muito nervoso mano aqui ai quase outro bug se acerta mano cai para terceiro quer ir para terceiro o que esta acontecendo o que esta acontecendo o que esta acontecendo mas que em play a da beat foi um desastre a pun foi até mais ou menos sucesso Ah, de novo! Musiquinha! Terceiro, faltar um... Conseguir danse por dia seguido, como assim? Esse tem água, muita água! Eu vou cair na água! Tá travando, por quê? Mano, o que tá acontecendo com esse gameplay? O que rolou nessa gameplay? Terceiro! Mano, o que que... Tirei print! Não atrapalhou na gravação? Não! Eu ganhei bronze! São 12 pontos! Eu liberei o cenário! Eu consegui 22 pontos de course! Mano, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! No próximo vídeo de Mario Golf, eu vou jogar outro torneio de mini-golf com o Baby Mario! E o outro eu vou jogar o torneio contra o personagem! Com a Peach de novo! Tchau! Ih! Tchau! Tchau!